Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma capa magnética para o Kobo Glow. A capa magnética ou Smart Cover é aquela capa que é semelhante a capa do iPad. O aparelho está desligado ou no modo de descanso. Quando você tira ele da capa, ele liga sozinho. Quando você coloca ele na capa, ele desliga automaticamente. Bom, aqui temos os materiais. São o Kobo Glow, o meu modelo é o Kobo Glow. Eu não tenho certeza se funciona nos outros modelos, então vocês deixem nos comentários. Uma capinha, eu estou usando a capinha da Livraria Cultura. Aqui ela já está com o resultado final. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem como fica no detalhe. Fica bem discreto. Então, uma capinha, o Kobo Glow, uma fita qualquer, eu estou usando uma fita isolante porque a minha capinha é preta. E o principal da história, um ímã. É o ímã que faz o aparelho ligar e desligar automaticamente. Então, antes, eu vou fazer uma rápida demonstração aqui para vocês de como funciona. Temos aqui o Kobo Glow e temos um ímã. O ímã, quando fica na parte inferior direita da tela, é quem controla. Então, vocês conseguem ver que, simplesmente, eu, colocando ele no canto, na posição correta, colocando ele no canto, ele desliga, tirando ele do canto, ele liga de novo. Então, basicamente, o que você tem que fazer é o seguinte. Você vai colocar o Kobo na capa. Essa capa da Livraria Cultura é até um pouco apertada. Essa luva, né? Bom, o que você vai fazer, basicamente, é procurar, passar o dedo, procurar... A tela é um pouco mais baixa que a borda do aparelho, né? Então, você vai procurar onde está o cantinho da tela, né? Passando o dedo assim, consigo ver que o cantinho da tela está aqui. Então, basicamente, o que você tem que fazer é... Pegar o ímã, que está aqui na minha mão. E você vai afixar o ímã no canto inferior direito. De forma que, quando o ímã... Deixa eu ver se eu pego aqui a pontinha do aparelho. Bom, vai ter que ficar de lado. De forma que, quando o ímã sair dessa posição... O aparelho vai ligar automaticamente. Quando você colocar o Kobo de volta na capa... O ímã vai pegar... E ele vai... Desligar. Bom, então, eu já fiz na minha capinha, ó. Vou fazer um pouquinho de lado. Nada mais é do que um ímã preso com a fita isolante. E não está nem tão bonito, assim. Eu cortei com um dente, sabe? Se fosse um pouquinho mais cudaidoso, eu teria cortado com estilete ou alguma coisa assim. Para ficar mais bonito. Mas, você vê que é uma solução bem do it yourself, assim, né? Então, aqui eu vou demonstrar o funcionamento. Aqui está o Kobo. Eu deixei ele até com brilho para ficar bem visível que ele está ligado mesmo, né? Então, aqui está o Kobo, ó. Não vou apertar aqui no botão de desligar dele. Vou simplesmente colocar ele na capinha. E você vê que ele entrou no modo de descanso automaticamente, ó. Aí, assim que o foco pega. Exatamente. Agora, eu vou tirar ele da capinha. E... Automaticamente, ele ligou. Viu? Bom, e assim você aprendeu a fazer uma smart cover para o seu Kobo. É... Bom. Espero que vocês tenham gostado. Visitem meu blog, knight.net. Deem um curtir aí no vídeo. Compartilhem. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. E aí, gente. E aí, gente.